Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Eu vou abrir esse e-mail aqui na porrada, filho, se liga. Dá uma C4 aí que eu vou abrir. Ligação. Ai, quis morrer, hein? Ô, dá um pé aqui, dá um pé aqui, dá um pé aqui, solpira. Dá uma ele avançada. É que eu quero Kevin não, viada. Eu vou passar o menor na faca aqui, viada. NÃO! O cara só foi, filho! Ele vai virar valorante nesse jogo, todo mundo tá me dando porrada, sem dificuldade. Ah, qual é, viado? Vou tacar a pedrada, que bora. Poxa, trave alguma coisa. Ah, ia f***. Cadê, mano? Eu só não vou matar o cara que eu quero coçar meu nariz. Fala tu, Brutão! Pô, pô, é isso! Pô, pô, é gigante! Ah, eu não entendo. Pô, mano, que que tá me travando ali, viado? Tem areia. Poxa, eu fui parando um rato, nem sei como. Meu Deus gente, tem um moleque ali, tem um moleque ali Ai, ai, tá no meio, tá no meio, tá no meio Pô, esse map aqui é gostosinho, tá? Que delicinha, Zé, que delicinha Boa Delícia, mano Ai, que susto, mano Sacanagem menor aqui, né? E meio, tá no C4 C4, última Pô, pô, é esse? É o tarefa, ça não é o tunnel Nossa, eu vou jogar só na mira O que é isso gente? Ué, não tá dissipando mais de smoke não? Ou tá aqui errado? Eu bongo, eu bongo, pera, vou chegar bongando hein Banguei Mais um, mais um na direita Opa Cabeçola, cabeçola É sua hein Os caras nem vieram bomb Opa 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 Mano, eu to bem perdido com o jogo, parece que eu não sou acostumado com esse jogo aqui A bicha é bem muito perdido tudo, o áudio tudo Opa 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 Tem um jungle e um CT Opa 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 Hora Opa Ahh Opa 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 Oxe, não tem sem pra mais não . 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 Eu vou colocar esse L aqui mano, pra não correr isso no meu time rushar e morrer Para esses montos, vai! Caramba, tua mão tá queimando Que papão é esse? Ai, eu morri mano! Que papão é esse? Que papão é esse? Vamo tareba, é o tareba, sou, né, eu tô, não Não, faço não, faço não, faço não, Zé Tô puxando as mãos toda errada, mano, minhas margens não estão certas Caverna na direita, caverna na direita Caverna na direita, caverna Vai lá, pega ele azul, vou pegar a caverna, taguei Vem pra lá, vem pra lá Uuuuuuuu Eu não, alguém tá congelando minha cara aqui, velho Nossa senhora Ht é de você, mano Só vai pegar uma perna, mas eu vou fazer ela Ai, eu pinei tudo Tareba tá fisgo Vesguei tudo, papai Vesguei tudo Vou comer pela smoke aqui, olha, que o cara, vou sofrer o menor Não, mano Pô, mano, os caras atiram correndo aqui, velho, tô percebendo isso Eu tô meio Ó, cacau, dois meios, dois meios Tem B, tem B, tô solo B Pô, mano, na moral, tá pegando minha gola aqui não, velho Pegou, 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 pegou Ó o cara meia, ó o cara A aqui, mano Ó o cara B aqui Tem um, um foi... Mercado, Mercado Mercado Mercado, CT, CT Tinha a cara, tinha a cara, velho, olha suas contas, velho Tem um meio aqui ainda Pô, ele morreu ainda, como? Meio Relaxa, Altareba Ó, tem duas balas, é tap, é tap Duas balitas Que susto, mano Esse menor, ele tá covarde Ah, moleque É tap, filho, é tap Ó, chega atletado no meio Bangzinha de cria aqui, olha Mirou, mirou Nossa senhora, vem, vem Fuzila, fuzila, fuzila Esse daqui vai ser pra ar, hein Tem que acostumar muito, mano, é outro jogo Meu Deus Meu Deus, eu pirei tudo Eu dei spray, cara Não pode dar spray Ah, FK, mano Ah, qual é, mano, vai cortar meu barato Não vai deixar Deixa eu pegar Deixa eu pegar, deixa eu pegar Faca na saca, espera que eu ia mais Beleza, mano Melhor, ela tá entrando aqui, só tomando porrada Eu tô com muita mira, filha Hello Acabou? Tá vendo a minha Eu rushei, cara, não sei vocês Eu sou leão Eu acho que uma trouva 40 Acho que eu cheguei Meu 40 em Pulsora mesmo, doo Olha que da hora Pô, eu acho que ele foi bem mesmo Oh mano, o turret de AWP aqui não pega não Zé É o que to pinar não Chegou agora Rapete, esse cara vai vir mercado aqui a 100%, olha Algum lugar ele vem, olha Esquerda e direita Ah, mas não atirou Pô, eu não vou matar 40, sacanagem Quem passa não? Oh meu Deus, o boneco tá agachando lento PORRA PORRA O Jeff Bala tá forte Caramba Tá no meio, último Tá meio, meio Ah, você é louco, Jeff Bala, filho Tem que ter estudo, muito conhecimento, cara Não, pera aí, pera aí, pera aí Pra ganhar 10 mil reais você tem que ter estudo? Me fala que estudo você tem que ter pra vender Tá de sacanagem, né mano? Que estudo você tem que ter, mano? Pra vender pack do pé Que estudo você tem que ter, mano? Pra ser streamer Que estudo você tem que ter, mano? Pra ser youtuber Eu não ganhei Eu não ganhei seu dono, não Nem dela essa ameaça Como é que estudo você tem que ter pra aparecer essa... Ó, óbvio, adiciona aí Pô, tá de sacanagem, mano Aí forçou a barra, hein Tchau